Vamos receber agora trajadas para a grande final, para a votação, a representante do Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Corinthians e Fluminense. A vencedora vai levar o título de musa do Brasileirão 2011, o Ramalhete de Flores e este belo Fiat Palho zero quilômetro amarelo. Portanto, Lua Santana não vota porque é parte interessada, porque torce para um dos quatro clubes. Bom, eu começo a votação aqui pelo resultado da internet, que representa você que nos assiste, o público fiel do Caldeirão. Portanto, Dani Braninho, envelope, está aí. Muito bem. Serão cinco votos, em caso de empate, a Luísa, depois do quarto voto, desempata no quinto. Portanto, o primeiro voto, a mais popular, a mais votada na internet, com... Caramba, foi muito empatado. Segundo lugar teve 32%. Primeiro lugar teve 33%. A diferença é de menos de... é, menos de 100 votos. O primeiro voto, o primeiro ponto, vai para a musa do Fluminense, Bianca. Muito empatado na internet. Ouça a opinião agora de Silvano Alves, ele que é campeão mundial de rodeio. Um homem que pensa, vai na sua. Você viu a sensualidade, você viu a desenvoltura, você viu o shape. Tu dá a tua opinião, Silvano. A minha opinião vai ser para Miriam Barbosa. Miriam Barbosa, do Atlético Mineiro. Um a um. Para você que nos acompanha, a finalista de verde tem um ponto. A finalista de branco tem um ponto. Ouça agora a opinião de Luma Costa. Luma Costa, para quem vai o seu voto? Ai, difícil, Luciano, que eu sei que todas querem muito, né? Eu já participei de concursos de beleza quando eu era nova. E eu sei como é que a gente fica nervosa ali nos bastidores esperando essa hora. Mas não desistam, viu? As meninas que vão ficar, né? Todo mundo fala isso. Mas enfim, eu voto no Fluminense. Fluminense, mais um voto. Ouça agora a opinião... Do apresentador do Globo Esporte. Apresentador da Central da Copa. Dos maiores talentos do universo esportivo. Meu querido amigo Thiago Leifert. Bom, ó, já vim aqui no Carnaval. Já fui jurado à dança dos famosos. E eu sempre sabia quem eu ia eliminar ou ia dar o título. Porque eu tinha certeza. Hoje foi muito, muito difícil. É sério. Não me detestem, por favor, todos vocês. 75% de vocês. É o seguinte. O lema do futebol brasileiro hoje, graças ao Neymar, é ousadia e alegria. É o que ele escreve na internet. É o que o Exalta Samba prega. E na hora de desempatar, eu fui na pessoa que foi mais alegre e mais ousada aqui. Miriam Barbosa, do Atlético Mineiro. Miriam Barbosa, do Atlético Mineiro. Muito bem, senhoras e senhores. 2x2. Como toda boa final de campeonato, eu queria, antes de mais nada, agradecer demais a participação da musa do Esporte Clube Corinthians, meu clube do coração e do Lua Santana, a Thalita. Muito obrigado, Thalita, de verdade, pela confiança e por estar até aqui. E queria mandar, você é linda, Paula, parabéns mesmo. Você recebe o meu carinho aqui, obrigado pela sua participação. E convido as duas que têm dois votos cada uma. Primeiro, a Bianca do Fluminense. Vamos pela ordem ali, então. Atlético Mineiro, a Miriam, pode ir pra frente um pouquinho, mais pra frente. Aí tá bom, aí tá bom. Fica virada pra lá, só, por favor, pra aquela. Fica virada pra lá, por gentileza. Só pro canto de lá, mais um pouquinho, que vai estacionar mais uma do seu lado. E também com dois votos, a representante do Fluminense, Bianca, por favor. E senhoras e senhores, a decisão cabe à nossa presidenta do júri, das mulheres mais elegantes e bonitas do mundo, Luisa Brunet, que foi convidada na semana passada por este concurso, pra conhecer um pouco melhor as musas. Ela passou a semana com as quatro, ela conversou muito com elas, ela conhece as quatro, de fato. Então, ninguém tá mais aparelhada e credenciada pra decidir. Portanto, Luisa Brunet, quem é a Musa do Brasileirão 2011? Quem é a representante de um desses dois clubes, que vai ter o título de Musa do Brasileirão, vai receber, vai ganhar também esse Fiat Palio zero quilômetro. Luisa, é a de branco a representante do Atlético Mineiro, a Miriam, ou é a de verde a representante do Fluminense, a Bianca? Bom, meninas, foi glorioso, um pequeno tempo que a gente passou junto, mas é constrangedor pra mim, porque as meninas são lindas mesmo. Mas eu vou escolher a Bianca. Bianca, representante do Fluminense, é a Musa do Brasileirão 2011. E salva de palmas, agora sim, todas as torcidas podem aplaudir. Afinal, a ideia é que tem uma Musa que represente os 24 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Agradecendo a Paula, a Miriam, a Thalita, e as outras 16 Musas que participaram, representantes, na verdade, que participaram deste concurso. Musa, nós temos apenas uma, que é a representante do Fluminense, Bianca. Parabéns, Bianca, você recebe aqui, o ramalhete de todos. Você recebe a sua... Dani, como é que coloca isso aqui, da Musa do Brasileirão? Queria convidar a Musa do Brasileirão 2010, que era do Grêmio, a Nineta. Salva de palmas pra Nineta, que vem aqui passar a faixa da Musa do Brasileirão 2011. Salva de palmas pra Nineta. E aí... Vem você? Receba a faixa, por favor. Obrigado, Nineta, de dar um beijo aqui, agradecer. E agora, Miriam, fala aí com o Musa do Brasileirão 2011. Vira pra cá, pra aquela câmera ali, pode falar, manda abraço. Não, tá linda, manda abraço. É de agora agradecer a todo mundo, a todos os meus amigos. A todos... A todo mundo que veio. Eu quero agradecer principalmente minha família, que estava comigo em todo momento, que não deixou sozinha, que me ajudou. Eu quero agradecer a todo mundo, a todo mundo tem como lembrar, que eram meus professores. A todo mundo, gente. Muito obrigada pelo carinho. Estou muito feliz, não tenho noção do quanto é emocionante estar aqui, vendo o carinho do povo. Parabéns mais uma vez. E espero que estraga coisas boas. Obrigado por ter se inscrito no concurso. Agora você vai representar todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, não só o Fluminense. Portanto, represente com elegância, com dignidade, com postura, com simpatia e com paixão o futebol brasileiro que merece mulheres bonitas como você. Fechado? Obrigado. Foi de bom. Vai lá ver teu carro, o Fiat 0 km no Fiat de Palio. E o Caldeirão agradece a presença do meu querido amigo Tiago Leifert. Muito, muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui, Luciano. Gosto muito de todos vocês. Estamos juntos, meu companheiro. Sabe disso. Luma Costa, parabéns pela novela. Está mandando muito bem. É, fina estampa todos os dias, às nove da noite. Obrigada pelo convite, Luciano. Adorei. A energia daqui é realmente como falar. O Caldeirão fecha. Muito bem. O campeão mundial de rodeio, brasileiro Silvano Alves. Parabéns, boa sorte. Siga representando o Brasil aí nos rodeios do mundo todo, Silvano. E um beijo pra sua família toda lá, Silvano. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado pelo convite aí. Se Deus quiser, nós vamos seguir em carreira em frente. Se Deus quiser, quem estiver aí, nós vamos encajar a mar na semana. Vamos estar no rodeio lá, hoje, né? E se Deus quiser, torce por nós, que nós estamos aí fazendo tudo pelo nosso Brasil. Muito bem, irmão. Muito obrigado, viu? E a nossa eterna musa, uma mulher solteira que quer arrumar um namorado. Minha querida amiga Lúcia Brunet, obrigado. Obrigado de coração. Beijo em casa, viu?